Alfa 001 aqui bravo 003 consegue me ver camio? Alfa 001 na escuta camio Encontro aqui numa explosão com dois jovens Que se encontram numa aventura mato preta com a matricula Apego Kappa D03 MP confirma camio Muito bem Alfa 001 na escuta Em que posição se encontra pois a viatura na qual está a descrever Consta na lista dos carros que destelam aqui Estamos aqui na posição 7 para 14 Aqui nas bandas dos barragas do céu Eu sou da zona onde o people admira Da zona onde o people fala mal mas se inspira Daquilo que eu faço e quando faço eu dar uma pira Pega nas frases que eu lhe digo e puno Pega nas frases que não tiveram no coração Se você tiver dentro de um homem em casa Porra... Fiz. 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 Eu não sei, eu sei o que é isso aqui. Isso é ok. Um barco, um barco, isso é isso aqui. Não é um barco, isso é isso aqui. É ok, isso é um barco que eu disse aqui. Que mensagem dá para a gente a tua cidade? Pega-te para matar o tempo isso aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui? Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Ficou aqui. Hey, hey, vivia na zona quente Vivia porque eu já não estou aí Eu já não estou aí Eu já não estou aí Mas esta zona também é bué fina Alguns curtem grifes da Itália, outros da China Encontras tamas nices, tens tortadas, bué giras Vejo armado em gangs também, aqui vacilas E se estrenca as pilhas, drug dealers Que se difam com as filhas De gás como posso dar, mas se brincas mal, killam-te A zona é sinistra Andamos nesta zona com o filho da ministra Até de madrugada, boy, até caçar a vista Lutemos muito... Tudo lindo, rapaz Ok, ok, se acalma, se acalma Senhor Sabe quem somos? Sim, por acaso não são da minha família E nem da minha esposa Porque provavelmente são ladrones Ya, somos ladrones Calma, calma, calma Não mora um pouco Senhor, sabe o que está a acontecer aqui? Sim, mas por acaso eu saquei Eu não bebi no convinto E aqui não há nenhuma festa Mas... Estão parecendo que são saltantes Bruno, relaxa, relaxa, irmão Relaxa Sim, não se deixaram o bar Não se deixaram acordar por lá dentro Para vir aqui e confirmar que é um roubo Se deixaram o bar Não se deixaram de ir embora Não se deixaram de ir embora Não se deixaram de me acordar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ele é muito nervoso 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 Não é um cabelo Não é um cabelo Não é um cabelo Não tem esposa Eu já não entendo Eles são ladrões Ou são saltantes Ou são assassinos Porque são assassinos Procurem alguém de uma ideia Para me matar Vocês sempre pagam dinheiro Não pode nem 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 Eu não consigo entender Eu não consigo entender Se são estupradores Porque se vocês são estupradores Terão vendido os meus bens E ir lá no milheme Tem mulheres que vão necessitar Tchau, mãe Ei, ei Fica, Fica É mesmo Fica, Fica Tá, Fica 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 Esa é É Fica 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.